Agora bora zerar aqui o vilarejo. Beleza. Aquele ali, se você quiser matar só pra ganhar as runas dele, tanto faz, porque ele não vai dar em nada, não. Aqui só tem uma grande runa, mata com um bar. Opa, livro de receita do frenético. Isso, era isso. O que é isso? Aquele negócio da loucura? Nossa, tem um monte de coisa aqui, peraí. Bom, é... Deixa eu ver. Aqui era só isso mesmo. Ah tá, tem um... E o talismã. A dor de charibiri. Ah tá, é isso mesmo. Pronto. Era isso, era o livro frenético e esse talismã aí. Beleza, usa. Esse talismã aí, assim, quando você usa, te ajuda na loucura. Inventário. Olho de uruguri. É... Olho de uruguri. Ah, isso dá mais runa? É... Você fica mais agressivo, você dá mais runa. Hum... Mas pra usar, assim, no geral, não... Hum... É... Tem... Ô, Shelby, você tem o... Você tem aquele... Churubiri? Não. Você tem aquele talismã que aumenta as runas que você ganha? Sim, tem esse cara velho. Que é a cabeça desse cara velho? Sim, sim. Pô, podemos pegar então, cara? Pegar o quê? Esse talismã eu não tenho. Você não tem? Não. Ixi, mano, é lá no... Eu sei, é lá no... Monstro Inicial. Vem, então. Só lembrar, não. É pra lutar ou não? Nossa, mano, eles estão todos amolçoados, cara. Tá, e o que é pra fazer, então? Fugir? Essa chama, se essa chama pegar, era... Caraca. O que é pra fazer, filho? Pior que tem loot lá, né, dois? Então, vamos lutar, pô. Mas tem loot lá, não tem? Tem, tem loot lá. Vamos lutar e vamos lootear. Nossa. Que jogo lagado, rapaz. Depois de dez segundos, aparece a morte aqui. Invadido. Ixi, mano, eu tô sem mana, cara. Eu tô sem mana, velho. Fomos invadidos? Olha o cara lá atrás, ó. Olha lá atrás. Cadê ele? Tá lá atrás, escondido. Aqui atrás, aqui, ó. Mas você vai vir comigo ou você vai me deixar só? Não, não, pô. Ih, olha o cara aí, ó. Ih, rapaz, olha o que esse cara tem, mano. Relaxa. John! Eu tô fugindo do... Eu tô fugindo do... Da magia de... De fogo que os bichos estão jogando em mim ali. Aê! O xabu já começa a me dar bronca. Ganhei um remédio. Ganhei um remédio. Ganhei uma pedra da chama de frenesi. E tem um item roxo aqui nesse corpo. Isso, mano. Pro faz o loot. Olho de elug. É o quê? É talismã? Tem chave? Não, é um... É uma gosma. Aí que é bom, cara. Os gosmas, né? Aquela caverna... Aquela caverna ali, você falou que levou uma piaba lá, né? Aquela caverna lá, sim, cara. Pronto, agora, mano. Só tem que ver com o que desce lá pro árvore, velho. E outra é... Desse jeito que a gente tá aqui, pelo menos eu, eu tô bem escasso, mano.